Uma outra pessoa foi presa acusada de tráfico de drogas também e foi na Vila Romana. Doriedson dos Santos Ferreira, de 19 anos, foi encaminhado até a central de flagrantes pela polícia. Com ele foram encontrados 12 invólucros de maconha, contendo 31 gramas no total. Além da balança de precisão e R$ 1.044,00 trocados. A abordagem feita pelos policiais do BOPE, na rua José Pirola, Vila Romana, resultou nesse indivíduo trazido aqui para o 4º Distrito Policial. Como é que foi a abordagem, soldado Ednei, o que ele tinha em mãos e o que acontece com ele? Nós estávamos em patrulhamento na Vila Romana, aqui em Londrina, e em certo momento avistamos um elemento de atitude suspeita. O motivo que levou a equipe a realizar a abordagem ao mesmo e encontrar em seu bolso duas porções de maconha prontas para a venda e mais a quantia de R$ 40,00. Indagado ao mesmo com respeito à procedência da droga e perguntado se ele tinha mais, ele falou que tinha mais em sua residência. Formou o endereço, deslocamos até lá juntamente com ele e na busca do interior da residência foi localizado dentro do guarda-roupa dele, mas o restante da droga foi apreendida e a quantia de R$ 1.044,00 em dinheiro. Quantia relativa, droga também, o que dá indício de que ele mexia com o tráfico? Sim, ele já tinha uma passagem anterior por tráfico de drogas e outro por assalto. E o dinheiro era trocado, o dinheiro era da droga mesmo, onde ele mesmo informou que estava traficando. E agora o que acontece com ele, Ednei? Ele está sendo apresentado à autoridade policial aqui na DP de Londrina e esperar aí o que o juiz vai decidir. Dori Edson, a droga estava com você, você mexe com o tráfico, é do crime? Quer falar com a gente sobre? Não quis conversa não, né? Só com relação ao crime passado, o traficante passado, o cadeirante, ele foi, ele fala na entrevista, né? Que ele tomou um desacerto, levou tiros. Porque já era envolvido com alguma coisa de errado. E eu recebo informação aqui pelo meu WhatsApp, que o cara, ele recebe uma aposentadoria ainda do governo. Ele é bandido, é traficante e recebe uma aposentadoria. Enquanto o trabalhador decente fica 65 anos contribuindo para receber um mísero salário de aposentadoria. Rapaz, isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso para o nosso país. Você que começou a trabalhar com 18 anos, trabalhando, pagando seus impostos certinho, sendo honesto e incorreto, você vai morrer e não vai se aposentar, enquanto um vagabundo, um bandido é aposentado. Esse é um paizinho sem vergonha, hein, cara? Aliás, é comandado por um bando de vagabundos sem vergonha. Meu pai do céu, cara, você não pode, cara. Não é possível que a gente está vendo isso aqui no nosso Brasil, cara. Não é possível, cara.